Uma cidade de luto, uma família revoltada. O que aconteceu com a pequena Yasmin Santos Oliveira de 5 anos? O site Alojuca pegou a BA052. Nós estamos a caminho da cidade de Ipirá para tentar entender o que aconteceu. Por que Yasmin morreu? Quem são os culpados? A gente vai ouvir a família de Yasmin e vai tentar esclarecer todos os fatos que você acompanha com exclusividade aqui no site Alojuca. A gente chegou aqui no cemitério Jardim da Saudade, na cidade de Ipirá, e a gente está com Daniela aqui. Daniela é a prima da pequena Yasmin, que acabou falecendo nessa tragédia. Ela era uma menina muito doce em vida, muito carinhosa, atenciosa. Tinha um irmão também, não é isso? Um irmão que é autista. E ela estava indo estudar, né? E na volta aconteceu isso. Como é que foi para vocês, da família, estar lidando com essa dor, com esse momento de tristeza? Nós estamos destruídos, para lhe falar a verdade. Nós estamos tentando procurar entender como isso pode acontecer. A gente, infelizmente, não tem nem palavras para dizer o tanto da dor que a gente está sentindo. Eu só sei lhe dizer que a gente está destruída. Nossa família está destruída. Era uma criança muito esperta, inteligente. E, na volta para casa, acabou acontecendo isso. Mas o que a gente pode falar também é cobrar das autoridades uma investigação. Por que essa porta abriu? Tinha um professor, alguém dentro do carro que pudesse auxiliar, que pudesse estar fiscalizando essas crianças? Não, estava só ela, as crianças e o motorista. Não tinha adulto, não. Só o motorista e as crianças. Para você que está acompanhando, assistindo essa reportagem, entender, Yasmin, ela mora num povoado, numa fazenda. E, desse povoado, ela estava indo para uma escola que fica num povoado próximo também, da localidade onde ela mora. E, nesse percurso, nesse trajeto, foi que ela acabou morrendo. Então, a gente está conversando com a prima dela aqui. A gente já conversou com outras pessoas também da cidade, que não existe uma pessoa dentro do carro para estar olhando essas crianças. Havia outras crianças dentro do carro. Inclusive, há relatos de pais, de outros alunos, que falam que essas crianças ficaram aterrorizadas com a cena, com a situação. Sim. As crianças ficam tentando entender o que aconteceu. Como foi que aconteceu aquilo. As crianças ficam em desespero, no momento. E você sabe dizer para a gente o que aconteceu depois que ela caiu do carro, em movimento. A gente tem imagens aí da estrada, onde a pequena Yasmin faleceu. A gente tem essas imagens aí. Você sabe dizer o que foi que aconteceu? Ela teve um socorro imediato? O que foi que aconteceu? Como é que a família ficou sabendo da morte dela? Teve o socorro imediato. O pai levinha logo atrás, que morava próximo. E agora o pai levinha, mas o patrão, logo atrás do carro. E aí, quando aconteceu o ato, o pai viu, foi, correu e deu socorro. Muito se falou na imprensa que era um ônibus escolar, uma van. Não, não era. É uma... o povo fala que é uma varonesa. Eu não entendo muito assim. Mas não é carro apropriado para levar a criança nenhuma. E aproveitando, Marco, as imagens aqui das pessoas que ainda estão se reunindo para o enterro, estão aguardando a chegada do caixão com o corpo da Yasmin, eu queria mandar um recado para o prefeito da cidade. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para o prefeito, o senhor que está assistindo essa reportagem aqui agora. Se a sua filha, se o senhor colocaria a sua filha nesse tipo de carro para ir para a escola também. Eu queria saber se o senhor colocaria as suas filhas dentro desse tipo de carro para levar para a escola. Essa é a pergunta que eu faço. Se o senhor puder me responder, a gente vai estar aguardando esse comunicado aqui, esse posicionamento do senhor. Foi uma falha da gestão cadastrar carro de uma idade dessa. Foi uma falha grosseira. Mesmo a gente chamando, às vezes a gente chama atenção. E a gestão acha que a gente está querendo fazer política. E na verdade não é. Na verdade é a nossa missão de vereador fiscalizar e cobrar. Carro sem cinto, pneu careca, falta do cuidador, idade avançada e por aí são muitos os problemas. Nós precisamos permanecer agora corrigindo esses erros. E olha só, com exclusividade você acompanha as imagens do carro escolar. Isso mesmo. O carro que faz o transporte escolar no povoado do Rosário. O carro que levou a pequena Yasmin no dia em que ela morreu. Esse veículo já foi removido aqui para o complexo policial de Ipirá. E a gente está acompanhando toda a movimentação. O carro vai passar por perícia. Observe, o carro já está aqui, ao lado de outros veículos. A produção do site Alojuka já apurou que esse veículo é do ano de 1976. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, os ônibus devem ter no máximo 15 anos de fabricação. E micro-ônibus 10 anos. Esse carro tem mais de 40 e você observa que ele está aqui no pátio do complexo policial, onde vai passar por perícia. Os policiais civis, os peritos do DPT vão realizar a perícia nesse carro para saber de fato o que aconteceu. Por que a pequena Yasmin abriu aquela porta do meio e caiu? Como foi que isso aconteceu? Por que esse carro estava circulando, estava fazendo o transporte público de várias crianças? Se havia ou não um instrutor dentro do carro? Ou seja, uma pessoa para tomar conta dessas crianças durante o trajeto. A gente tem imagens também, e você observa nessas imagens, que todo o povoado, todo esse trajeto, todo esse percurso que a criança fez, que as outras crianças fizeram na escola, todo esse percurso, ele é muito perigoso. É uma estrada de chão, há quebra-molas, ondulações, buracos por toda a via, trechos de lama, trechos de curvas perigosas. Então, esse carro estava mesmo apto para fazer o transporte, para poder levar essas crianças para a escola, para poder buscar essas crianças da escola. Detalhe que chama a atenção, Marcos Cândido. O pai da pequena Yasmin estava logo atrás. As informações da família que foram passadas para o site Alô Juca, é de que o pai da criança, da garotinha, estava logo atrás. Ele viu o momento que a criança caiu do carro, ele estava com o patrão no veículo atrás. E no momento que ele viu a criança caindo, ele correu desesperado para tentar ajudar. E quando ele viu e pegou nos braços, ele percebeu que era a filha Yasmin. O pai dela ainda tentou levar a menina para o hospital, mas, infelizmente, Yasmin não resistiu aos ferimentos. E aqui na cidade, a gente está acompanhando toda a movimentação com exclusividade, porque somos a única equipe de imprensa no local. O site Alô Juca está aqui desde cedo acompanhando toda a movimentação, todos os detalhes. O clima é de comoção, dor e revolta. E a gente vai ficar em cima desse caso até que ele tenha um desfecho. Olha só, nesse exato momento, o carro com o corpo da pequena Yasmin passa aqui na cidade. E o caixão é levado, acompanhado de uma carreata, porque o município de Ipirá parou. Muitas pessoas fazem esse cortejo em silêncio. E o site Alô Juca está acompanhando toda a movimentação. É um momento de emoção aqui para as pessoas, para os moradores desse município. E observe, a gente acompanhou agora o caixão passando por essa avenida, uma avenida que dá ligação ao cemitério novo da cidade. A gente vai para lá, falar com as pessoas, acompanhar mais detalhes. E esse pessoal aqui, Marcos, você que está acompanhando em casa, esse pessoal veio de lá do povoado do Rosário. Então são vários quilômetros, mais de 30 quilômetros de distância, até chegar aqui no cemitério da cidade. E a gente está acompanhando aqui esse momento de dor, de tristeza dos moradores de Ipirá. A prima da pequena Yasmin está aqui, muito abalada, Marcos, chorando com essa situação, essa tragédia que aconteceu. A criança que estava voltando da escola, indo para casa, quando a porta do transporte escolar acabou abrindo e ela caiu. Momento de dor, de tristeza para a família, muita comoção. A cidade parou para acompanhar o enterro. Muita gente cobrando justiça aqui. O enterro estava marcado para 4 da tarde e agora 7 da noite, momento de dor. Você é parente da pequena Yasmin, da família? Eu sou tia, eu vim de minha filha para sempre. Nunca mais eu vou ver minha filha e minha sobrinha. Yasmin, que em vida era uma menina muito alegre, uma criança muito educada, carinhosa. Momento de tristeza, né? Momento de dor, vários parentes isolados. A gente estava falando aqui que o cortejo saiu do povoado do Rosário, mais de 30 quilômetros, até chegar aqui na cidade de Ipirá, na sede, um cemitério que é conhecido como um cemitério novo. E várias pessoas, vários carros, ônibus, vários veículos, motos, uma verdadeira carreata, muita gente emocionada acompanhando essa despedida, o último adeus para a pequena Yasmin. E a população aqui, os moradores estão cobrando justiça. Justiça, justiça, né, Laninha? Muita justiça. E vocês querem, na verdade, que o caso seja investigado, né? Que não fique porque não tinha uma cuidadora dentro do carro, né? É porque não tinha uma cuidadora dentro do carro, né? E aí veio o fato, né, disso acontecer. A informação que a gente tem, que chegou para a gente, é que havia nove crianças dentro do carro, né? Nove crianças estavam sendo transportadas, uma professora acabou descendo no ponto e as crianças ficaram sozinhas com o motorista. Claro que a gente não está aqui para apontar culpados, a gente pede que uma investigação seja feita, que o delegado corra atrás, que ele fale, fale com a imprensa, a gente procurou ele, ele não quis conceder entrevista, não quis falar, pediu para a gente procurar assessoria de imprensa. Então o delegado precisa dar uma posição para a população. Os moradores de Ipirá querem saber o que aconteceu. Muita gente aqui triste e abalada, a cidade parou. O delegado tem que sair, tem que falar, tem que dar entrevista, tem que buscar os responsáveis por essa tragédia. Por respeito, o site Alojuca preferiu não abordar os pais da pequena Yasmin durante o último adeus. A secretária de Educação esteve no enterro junto com a equipe da prefeitura, mas não quis gravar a entrevista. O site também procurou o prefeito Dude, que não respondeu as mensagens via WhatsApp. Em nota divulgada nas redes sociais, a prefeitura disse que a situação do carro estava regular. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, o veículo utilizado no transporte escolar deve ter no máximo 10 anos de fabricação. O carro que está apreendido na delegacia tem quase 50 anos. O carro que está apreendido na delegacia tem quase 50 anos.